Eu sempre estudei muito, mano, muito, muito. O que a gente não tinha, eu já tinha essa ciência de tipo assim, vou estudar pra correr atrás, tá ligado? E aí quando eu tinha 10 anos, eu nem ia falar isso, só que tipo assim, voltando, aquilo que aconteceu que eu falei, que aconteceu na quarta série, que todo mundo zoou, foi em 2010, a minha mãe ter sido presa. E aí todo mundo na escola ficou zoando. Quando a minha mãe foi presa, foi tipo, o que eu comecei a, foi quando, foi uma chave pra eu começar a saber o que era certo e errado, tá ligado? Porque a minha avó, ela tinha ido visitar a minha mãe na cadeia. E aí isso acontece, hoje a minha mãe é tipo super de boa, tá ligado? Ela tá morando com a gente e tudo mais. Ah, vocês têm contato? Sim, agora ela tá morando com a gente. Ficou tipo muito tempo sem morar, mas hoje ela tá mais de boa, tá ligado? Só que aconteceu em 2010, ela foi presa e aí a minha avó foi visitar a minha mãe na cadeia. E quando a minha avó voltou da visita, ela contou como que foi. E foi tipo, isso que mudou, tá ligado? Foi uma chave que girou na minha cabeça. Porque tipo assim, eu sempre raciocinei muito, mano. Até os meus 20 anos eu não bebia, tá ligado? Hoje eu bebo de vez em quando, nunca fumei nada, tá ligado? Porque eu tinha ciência do que quebrou a família da minha avó, o que afastou. E tipo assim, a minha avó sempre lutou pra que a gente não fizesse isso, mano. Antigamente, a biqueira, pra quem não sabe, biqueira é onde vende droga. A biqueira era tipo três casas, mano, pra baixo da minha, tá ligado? Tava muito perto, né? E aí a minha avó pegou, foi conversar com os caras, mano, e falou, mano, então eu sou nova aqui, tô chegando com duas crianças, queria saber se vocês podiam ir mais pra baixo, não sei o que. Mano, minha avó tinha acabado de chegar, tá ligado? E os caras, tipo, desceram, tá ligado? Você trata ela como mãe, né? E ela... Oxe, minhas tatuagens, tudo em homenagem a ela. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Aqui tem um A, de Arlete, o Anjo, eu tenho uma na costela, que tá escrito, isso daqui é tipo o mais forte, eu tenho com o Matheus. É, tá escrito, não importa a distância que nos separe, sempre haverá um céu que nos une. E aí... Calma aí. Eu fiz isso quando a minha avó tava com câncer, minha avó não gostava de tatuagem, e aí eu fiz com o Matheus pra ela. E aí, suave, quando eu fui pro... Pro pão de açúcar, saí do pão de açúcar, e... E tipo, falei, mano, quero trampar, tá ligado? Vai ser isso que eu vou fazer da minha vida, vou trampar. Porque eu não aguentava mais jogar bola, cara, eu fiquei tipo, um ano literalmente parado, só jogando no final de semana. Quando eu voltei, eu fui fazer o teste no Francana, com o Matheus, a gente fez um físico que eu não aguentei, mano. Pesou o campo, né? Mano, não aguentei, não aguentei. E eu falei, mano, não quero isso mais, já deu o esporte, tá ligado? Eu nunca, tipo, tive problema em abrir mão do futebol pra fazer os bagulhos. E aí eu peguei e falei assim, não, não vou aguentar. E aí eu voltei pro curso, pro arrastão. Que foi quando eu fiz comunicação audiovisual e gastronomia. Aí eu fazia esses dois cursos, e aí eu fiz uma entrevista de emprego pra trampar no Serasa. Só que quando eu entrei na Serasa, eu fiz um teste de futsal no Tabuca. Só que tipo assim, o campo era tipo muito, mano, será que eu vou ficar, tá ligado? E quando eu fui fazer o teste no Tabuca, eu passei, mano. Passei nas cinco etapas que teve o teste. E aí numa terça-feira, o Gustavo, que era o treinador, falou assim, Coutinho, traz esses documentos na quinta que você vai assinar a federação. Aí eu falei, nossa, deitei. Aí firmeza. Na quarta, a mulher me ligou. Aprovado. Do via de acesso. Coutinho, você passou na entrevista da Serasa. Vem aqui na sexta fazer o seu exame admissional e traz a relação de documentos. Aí pesou. Aí eu peguei e falei assim, mano, e agora, tá ligado? O que eu faço? Minha avó cresce... Mano, eu tive a minha infância inteira com a minha avó falando assim, eu tô criando você pra ser trabalhador, não jogador. Ela falava isso. Ela falava, pra cima e pra baixo. Porque tipo assim, pra ela não existia dinheiro fácil, tá ligado? Não ia ter essa parada de tipo, vou acordar com 10 mil na conta. Então ela queria que eu trampasse. E aí eu peguei e falei assim, não, vou falar com ela. Eu já sei o que ela vai falar, então tipo assim, a resposta dela vai me ajudar. Aí chegou na quinta-feira, eu peguei... Não, foi no mesmo dia que eu recebi a ligação, na quarta noite. Eu falei assim, então, deixa eu te falar. Passei no teste de futsal do Tabuca. Vou jogar a Ouro, que é tipo o Corinthians, o Magnus. Sim, sim, seria a Ouro. A Elite, né, do futsal. E aí é vitrine, tá ligado? Eu posso sair daqui pra outro lugar, mano. Pra um time melhor. Mas o Serasa me ligou falando que eu passei na entrevista. Passei na área de RH. E aí vou ganhar o salário mínimo do aprendiz, que é tipo 755. Sim. O que você acha? Que na época ia fazer uma puta diferença. Isso. E aí o que acontece? Na época, principalmente, por que que pesou tanto pra mim? Porque em 2015, até esqueci de falar, em 2014, a minha avó tinha tido um câncer na vesícula. E aí eu achei que ela ia morrer, mano, 14 anos. Aí minha avó fez a cirurgia, tirou tipo 80% do intestino dela. Ficou fazendo repouso. Ela tinha uma cicatriz de ponta a ponta na barriga. E aí fez a quimioterapia. E aí suave. Só que aí arquivaram o caso dela. Simplesmente arquivaram. Falaram que ela já, tipo, não precisava mais, porque tinha gente em estado pior. E aí em 2017, final de 2017, minha avó começou a se sentir mal. Foi fazer um check-up. E o câncer tinha voltado. Ela tava com câncer... No... Câncer pancreático. Falecia múltipla de órgãos. E aí ela... Minha avó, tipo, já tinha vivido tudo. Ela já tava, tipo, mais presente do que nunca na igreja. Por exemplo, em 2017, minha avó já não usava mais calça. Ela tinha, tipo, literalmente entregado a doutrina. Minha avó era evangélica. Ela só usava saia. Literalmente, ela... Mano, minha avó tinha um bagulho que eu não sei explicar. Ela ia na casa... Ela, tipo, via alguém na rua. E olhava assim. Chegava na pessoa, trocava duas palavras. Fala, pode te dar um abraço? A pessoa abraçava minha avó. A pessoa começava a chorar, tá ligado? E aí... Eu sempre fui muito religioso, cara. Minha primeira relação com Deus foi, tipo, algo bizarro. Só contando como é que foi. E eu não lembro nem quantos anos eu tinha. Eu lembro que a gente tava passando muita fome em casa. Muita fome, muita fome. E aí a gente tava assistindo o programa do Raul Gil. Minha avó foi pro quarto orar. E ela pegou e falou assim... Chegou na sala e falou, se arruma. Aí eu e o Matheus sem entender nada. Ela falou assim, a gente vai fazer compra. Aí eu sabia, tá ligado? Que ela não tinha dinheiro. Mas suave. A gente foi pro mercado. Minha avó encheu um carrinho. Cara, ela encheu um carrinho até o topo. Ela falou, comece a orar. Aí firmeza. Aí o Matheus começou a orar. E eu assim, mano, o que essa mulher quer? Mas orando, tá ligado? E aí firmeza. Mano, a gente tava na frente do corredor de tomate. A mulher chegou na minha avó e falou assim... Moça, boa tarde, tudo bem? Aí minha avó, boa tarde, tudo bem? A mulher falou, com essas palavras pra minha avó. Eu tava em casa e... Deus tocou em mim pra vir aqui. Eu vou pagar isso que a gente compra pra você. Eu falei assim, mano. Não acredito, cara. Aí aquele momento eu falei, Deus, eu aceito o Senhor como meu único verdadeiro salvador. Mas nem sei quantos anos eu tinha. E aí a minha avó falou, mano, eu não quero mais entrar na agulha, tá ligado? Se for pra Deus me curar, vai me curar com um milagre, mas eu não vou entrar na agulha. E aí eu peguei e falei assim... Caramba, mano. Aí eu perguntei, quanto tempo você acha que ela tem? Ela falou, então, o câncer já tá maligno. Possivelmente ela tem uns três meses. Falei assim, puta, mano. Eu lembro que de fevereiro pra março, a minha avó não tinha perdido aquilo ainda. Mas, mano, foi um mês que eu e o Matheus tava tipo, mano, fodeu, tá ligado? E aí foi quando a minha mãe voltou. Porque a gente não tinha um contato com a minha mãe. E aí a minha avó não conseguia mais andar. Chegou em abril, por aí, a minha avó não aguentava mais andar. Porque o fêmur não tava mais aguentando. E aí ela não queria que, por exemplo, o Matheus desse banho nela. Pra minha avó era tipo, os filhos que eu criei, do nada eu tô dependente deles. Minha avó começou a se sentir mal com isso. Ela pediu pra eu ir atrás da minha mãe. Aí, suave, mandei uma mensagem no Facebook pra minha mãe. Minha mãe foi lá em casa e começou a cuidar da minha avó. E aí minha avó, tipo, já não andava mais, tá ligado? Ela tomava, tipo, tramal, tá ligado? Tomava a cada oito horas. E aí o que acontece? Eu peguei e falei assim, cara, eu quero muito viver de futebol, cara. Eu sou muito bom, mano. Eu acredito que eu vou, porra, sei lá o que vai acontecer, mas eu sou muito bom. Aí eu peguei e pensei, mas porra, é um trampo, tá ligado? Ia nascer asa. E aí eu peguei e falei, foda-se. Vou falar com a minha avó, a resposta eu já sei. Então, como eu quero ter, tipo, dinheiro no bolso, eu vou no trampo. Aí eu vou falar com a minha avó. Aí eu peguei e contei, pá. Aí minha avó pegou e falou assim, filho, o que você escolher, eu vou apoiar você. Aí eu falei, nossa, que bosta, não ajudou em nada, tá ligado? Não era a resposta que você queria. Aí eu falei, não, suave. Aí eu me entreguei em oração. Falei assim, mano, foda-se, vai ser o trampo. Aí eu escolhi o trampo. Aí eu agradeci o Gustavo, falei, pô, valeu, não sei o quê, mas você já sabe a situação que tá lá em casa. Então eu vou escolher o trampo. Aí virei aprendiz na Serasa, em RH. E aí em janeiro, no dia 8 de janeiro de 2019, a avó faleceu. E eu tava no trampo, tá ligado? E aí, tipo assim, eu não chorei, tá ligado? Até o momento do enterro. Foi, tipo, mais um, tá ligado? Isso aconteceu mesmo, mano? Porque a gente viu a minha avó sair, tipo assim, 100 e sei lá quantos quilos, 110, não tenho noção de peso. Mas devia ser, tipo, 110 quilos. Aí, tipo, pra 58, tá ligado? Minha avó tinha perdido todo o corpo dela, todo o corpo dela. E aí, eu literalmente vivi pra minha avó, os últimos dias. Eu sempre fui muito amigo da minha avó. Por ela ser minha única família, porque por parte de pai, com 15 anos eu descobri que eu tinha o Betinho, o meu irmão. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. E ele sempre me tratou muito bem, desde que a gente se conheceu, que a gente era irmão. Até hoje ele tá comigo, o Betinho, depois que a gente se conheceu, ele virou um pai pra mim, tá ligado? Tchau, tchau.